Hoje o papo interessante vai te ensinar como digitar aqueles textão cabuloso que o pessoal manda aí ó Sem precisar digitar uma letra sequer Pra isso você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui ó no digitar e você vai vir aqui nesse microfone aqui ó que é um gravadorzinho que tem Ele é semelhante a esse verde que tem aqui em cima que grava áudio Mas ele não vai gravar áudio, ele vai gravar o que você falar e ele vai escrever aqui ó Eu vou fazer agora só que ele não vai atender, por quê? Porque quando tem gravador ligado aqui ó, o WhatsApp ele bloqueia, ele não manda áudio E também não escreve ó, você pode ver aqui ó, vou tentar gravar um áudio aqui ó Ele vai terminar e vai jogar direto na lixeira Olha lá, joga direto na lixeira E essa aqui é a mesma coisa Aqui está ó, ele não aceita nada Então é simples, você abriu aqui ó, esse gravadorzinho aqui ó Ele começará a digitar tudo que você estiver falando aqui ó No campo de digitação Beleza? Então faça o teste você na sua casa, eu tenho certeza que vai dar certo Aqui não está gravando por causa do meu gravador que está ligado aqui O gravador de tela Mas vai dar certo Tenta aí, se você tiver alguma dúvida comenta aqui embaixo E nós estaremos tentando te ajudar da melhor maneira possível Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal aí, beleza? 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 Obrigado.